Oito anos foi preso após realizar assalto na cidade de Pombal, no sertão da Paraíba. Acompanhe os detalhes. Olá pessoal, você que acompanha o repórter João Alencar, olho da notícia, tô de olho, guarnição da Força Tática, resposta rápida da polícia militar aqui da cidade de Pombal. É um jovem, esse jovem é acusado de praticar um assalto próximo ao colégio polivalente aqui na cidade de Pombal. A Força Tática fez essa prisão no bairro dos Pereiros. Vem pra cá. Olha, o jovem estava com esse simulacro aqui de arma de fogo, certo? Simulacro de arma de fogo. Estava com essa faca aqui, certo? E na ação ele estava com outra pessoa. O outro fugiu, a polícia conseguiu prender o jovem, uma pessoa. A polícia tá fazendo o trabalho pra conseguir prender o outro, né? E o telefone até o presente momento não apareceu, o telefone que ele praticou o assalto. Mas a vítima reconheceu que ele praticou a ação criminosa, o assalto aqui na cidade de Pombal, na noite desta quarta-feira. Resposta dada, resposta feita através da polícia militar de Pombal, os policiais que faz a Força Tática. As informações você acompanha aqui com o repórter João Alencar, tô de olho. Obrigado, João. Um grande abraço pra você, João Alencar. Diretamente de Pombal, o sertão da Paraíba. Alô, meu...